Oi, migues! Vou levar vocês comigo para poder fazer compra. Gente, já estou vendo aqui, o mercado está lotado para entrar. Tem uma fila gigante. Vou mostrar para vocês aqui. Olha a fila que está. Meu Deus! Fila gigante para poder entrar para fazer compra. Então, gente, conseguimos entrar no mercado. Agora a gente vai fazer aqui a compra. Eu vou tentar filmar algumas coisas para vocês, tá? Mas já adianto que talvez não dá para filmar muita coisa, não. Esse negócio aqui eu gosto de comprar para quando eu estou sem tempo de fazer. Quando eu estou com pressa... Esse aqui é do Rael, né? Quando eu estou com pressa, eu compro. É, eu também gosto de comprar esse aqui também, ó. Pequitos, tá? R$ 4,89, ó. Tem lugar que vende até R$ 8,00 aqui. Mas sabe que esse aqui é o de queijo com arégano. Eu quero esse aqui, ó, de carne de frango. Para esse preço também. R$ 4,89. Vou levar. Amigos, eu cheguei tão cansada, tão cansada, que eu deixei tudo espalhado. Depois eu botei tudo arrumado aqui no meu armário. Porque hoje eu fiquei muito no sol. Porque eu fui no banco também. Fiquei lá de fora, na agência. Para poder... Só para ir no caixa eletrônico. E foi muito cansativo. Agora eu vou arrumar aqui a casa. Vou mostrar para vocês como é que está antes. Aí eu vou mostrar aqui a compra que a gente fez rapidinho. Gente, não ligue para a minha baguncinha aqui. Porque eu tive que ajeitar desse jeito, mas... Ai, gente, não dá para ver nada. Deixa eu ligar a luz aqui. Ai, eu continuo sem ver nada, mas tudo bem. Tem macarrão aqui. Dois macarrões. Miojo, biscoito. Essa bala aqui que eu estou apaixonada. Tem açúcar, feijão, farinha de trigo. Comprei também um quilo de arroz. Porque aqui já tem... Eu comprei aquele saco, né? De cinco quilos ainda tem. Cremogiana também ainda tem. Comprei bastante biscoito para o Rael. Bastante miojinho também. Comprei esse negócio aqui de fine. Bastante biscoito, bastante leite. Graças a Deus. Ai, amigues. É isso. Espera aí. Também comprei esse tempero aqui, ó. Estava em falta. Comprei chá. Comprei, ó. Gossinho de alho. Comprei esse aqui também. Que eu já experimentei na carne hoje. Comprei. Quis ralado. Não sei se dá para vocês verem. Mas eu comprei aqui, ó. Filhete de peito. Aqui, ó. Filhete de peito e sassami. Porém os hambúrgueres. Que eu gosto. Tequitos. Comprei carne também, ó. Só de cabeça para baixo. Outra carne ali também. Outra carne aqui também. Comprei batata frita. Que eu gosto. Outro filhete de frango. Gente, caprichei no frango esse mês. Porque eu quero fazer bastante receitinha de frango. Porque também o frango é bem em conta, né? Ó, vou botar as pequetas aqui, ó. Eita, tá difícil. Jesus amado. Que dificuldade. Vou poder fechar aqui. Não reparei na geladeira. Que tem quem não passa a geladeira, tá, Mincho? Comprei esse ketchup aqui. Também comprei um outro ketchup. Aqui, ó. Comprei esse aqui também. Hoje. É, comprei salsichão. Comprei esse aqui. Que a gente vai fazer churrasco. Essa aqui é a carne. A gente lá de fome. Meu Deus. Comprei esse aqui. Ah, eu já tomou. Comprei, ó. O chameiro dele. Lá no fundinho. Manteiga. Tem algumas verduras. E maçã também. Que eu realmente gosto muito. Ó, vou for observando tudo. Também comprei essas coisinhas aqui, ó. As hamburguinhas. Real gosta. É isso, migas. Ainda tem mais coisas aqui que tem que botar pra guardar. Não comprei papel higiênico esse mês. Porque ainda tem papel higiênico. Comprei amaciante. Esse cloro aqui enorme. Por R$7,50 que eu comprei. Comprei esse sabão aqui. Pê. Que eu vou testar ele. Eu ainda tenho sabão em pó aqui da Roma. Mas eu comprei esse pé aqui. Que eu vou testar. Comprei esse aqui. Lava-louças. Vou até tirar um agora. Comprei... Detergente lava... Detergente. Pasta de dente. Aqui a gente fala assim. Pasta de dente. Comprei esse aqui também. Comprei mais o creminho. E comprei esse aqui também. Desodorante. Também comprei esse pão de forma aqui, migas. Eu tô amando esse pão de forma. Porque a validade também dele é bem mais longa do que as outras, sabe? Dá pros vidas e tal. Então eu tô... Quando eu tô indo comprar, eu tô comprando sempre dele agora. Então, migas, vamos aqui pra faxina rapidinho, tá? É pra esse vídeo não ficar muito longo. E é isso. Migas, migas. Agora eu tenho uma lixeira. Eu não tinha. Eu comprei essa lixeira, gente. Por R$2,50. Eu não tinha lixeira. Agora eu tenho uma lixeira. Eu tô muito contente. Porque agora eu tenho lixeira aqui em casa. Olha, meu lixinho. Então, gente. Olha essa bagunça aqui. Misericórdia. Vou ter que ajeitar isso tudo aqui. Olha isso. Isso aqui é tudo lixo, tá? Vou botar lá. Na lixeira. Meu Deus. Senhor. Olha o boné do raio lá. Gente, é isso. Vou arrumar aqui rapidinho. I want you to show me How to get to know Someone like you Someone like you I want you to know me Cause I know then you'll see We could be true We could be true I want you to see what I see in us Something so real Something so real I want you to see that This is a love That we both feel That we both feel And how will we ever know If the love will ever grow Without trying Without trying And how will we ever see If we are meant to be It's terrifying It's terrifying That we're meant to be That we're meant to be We are, we are We're meant to be That we're meant to be That we're meant to be We've both been there before When love shuts the door It's a losing game It's a losing game But this time it's more Than another love war This ain't the same This ain't the same They say love heals all That makes it all alright In time In time My heart still feels the breaking But you make my world so bright It feels so right It feels so right And how will we ever feel That what we've got is real There's no denying There's no denying And how will we ever see If we are meant to be It's terrifying It's terrifying And how will we ever know If the love will ever grow Without trying Without trying And how will we ever see If we are meant to be It's terrifying It's terrifying That we're meant to be We are, we are We're meant to be That we're meant to be We're meant to be I want you to show me How to get to know Someone like you Someone like you I want you to know me Cause I know then you'll see We could be true We could be true I want you to see what I see in us Something so real Something so real I want you to see that This is a love That we both feel That we both feel And how will we ever know If the love will ever grow Without trying Without trying And how will we ever see If we are meant to be It's terrifying It's terrifying That we're meant to be That we're meant to be We are, we are We're meant to be That we're meant to be That we're meant to be We've both been there before When love shuts the door It's a losing game It's a losing game But this time it's more Than another law of war This ain't the same This ain't the same They say love heals all It makes it all alright In time In time My heart still feels the breaking But you make my world so bright It feels so right It feels so right And how will we ever feel That what we've got is real There's no denying There's no denying And how will we ever see If we are meant to be It's terrifying It's terrifying There's no denying It's terrifying It's terrifying Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Vou só botar esse aqui Sacudir Eu sacudi, sacudi, sacudi Mas a formiguinha não para Gente, eu falo pra vocês Tem uma coisa Que cansativa Essa dona de casa Sério, sério mesmo, tô brincando Essa dona de casa é muito cansativa, gente Principalmente Não vou generalizar Mas muito homem acha Que mulher Que fica em casa Ou então Que a mulher fala Que Você não faz nada Você só fica em casa Gente, isso aqui é muito trabalho Eu sou Ajudando de casa Quem é que sou arrumando a casa Me fala aí Comenta aí nos comentários Vocês não soam também Ou é só eu que fico soando Gente As coisas dá trabalho Entendeu? Dá trabalho Mas é um trabalho Que a gente depois vê Sabe? É gratificante Que a gente vê Nossa casa limpa Arrumada Cheirosa Entendeu? Então assim Eu gosto Eu sempre fui limpinha Sabe? Eu gosto disso Pegar o lixinho Vou botar aqui Pra guardar Barrei agora aqui Hoje eu não vou passar Aspirador não Porque Tá muito Não tá tão Entendeu? Eu gosto de passar Aspirador Só quando tá Um espelhinho De tapa É bastante poeira Eu vou fazer assim também Poeira E sujeira Tá? Sujinho Por isso que eu tô aqui Comenta pra mim O horário Que vocês estão vendo Esse vídeo Porque eu quero saber O horário Que vocês estão vendo Que vocês estão assistindo Aqui Comenta pra mim Pra eu saber Mais bola Não temos bolas Aqui Temos Algumas pessoas Me perguntam Por que Que eu não fico Mostrando Você só mostrou A faxina Do seu Na sua Saque Da sua cozinha Ou então Solta o seu quarto Gente Quando não precisar De fazer faxina No quarto Eu nem gravo Entendeu? O quarto tá arrumado Então não precisa nem gravar Pra vocês Amigues 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 Olha Esse chão Branquinho Limpei tudo Ô meu Deus Aqui Elestirinha Minha galinha D'angola Gente Eu amo galinha D'angola Arrumei tudo aqui Tá vendo Eu botei Isso aqui Eu achei tão fofinho Vou deixar ali agora Gente Coloquei essa toalha Que eu acho Que ela dá um charme Aqui Eu acho ela super bonita Olha eu Toda acabada Do outro lado É Ali é meu brechó Você já sabe O cantinho do fofura Nossa O sofá limpinho Graças a Deus E olha O fofura 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 Pss Tá nem aí pra mim Pois é Com o ventinho ali Gente O cheiro tá maravilhoso Aqui Vocês não tem noção Tô usando esse aqui Ó Casa e perfume Gente Esse cheiro aqui É Muito gostoso É cheiro Tipo de loja Sabe Ai Muito cheiroso É Aí Olha como é Fico aqui Ali é o banheiro Que agora eu vou começar a lavar Mas não vai dar pra gravar Pra vocês Porque Ai meu pai Minha câmera Já a bateria tá cheia Enfim É isso O que que foi Raial Não tem desculpa Vou jogar dama Comigo Vou jogar dama Filho É Então é isso Migues Se vocês gostarem Desse tipo de vídeo Eu trago mais vídeos De faxina Tá bom Olha como é que tá Calou aqui Meu Deus Se vocês gostaram Desse tipo de vídeo Deixe seu joinha Tá bom No canal Se inscreve Ativa as notificações Pra você não perder Nenhum tipo de vídeo Que eu postar aqui Depois que você clicar Em inscrever Você vai ali No sininho E aperta lá Pra receber Todas as notificações Olha o engano De sol Meu Deus É isso Espero que vocês tenham gostado É Me segue lá no Instagram Arroba Canal Tenham novos Beijo Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau